Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Novas informações sobre o caso Júlia dos Anjos. Essa menina desapareceu na última quinta-feira e infelizmente hoje o corpo dela foi encontrado sem vida. Próximo, a residência onde ela morava com a mãe e o padrasto na Paraíba, em João Pessoa. Alguns familiares dela foram até o local e se emocionaram muito com a situação. Júlia foi abandonada em um local onde fica um poço artesiano desativado. Inclusive, os bombeiros tiveram dificuldade para retirar o corpo dali. Um bombeiro teve com todo cuidado que entrar dentro desse poço, colocar uma corda e puxar aos poucos o corpo da Júlia. A menina tinha muitos machucados, principalmente na região da cabeça. E a polícia investiga se houve ou não violência sexual. O corpo dela está no IML ainda, passando por exame de necropsia. Mas esse não é o assunto principal do vídeo. O assunto principal desse vídeo é a motivação. O padrasto confessou hoje pela manhã para o delegado que havia sim tirado a vida da enteada Júlia. Inclusive, a mãe dela e o padrasto vão ter um filho. A mãe dela está grávida de aproximadamente três meses de gestação. E essa mulher é totalmente inocente. Até o momento é o que indica a investigação. A mãe da Júlia foi ludibriada por esse homem. Na frente dela, ele sempre tratou a Júlia muito bem. Inclusive, em uma das últimas entrevistas que ele deu para a televisão, para a TV local, ele disse que defendeu a Júlia durante uma discussão que a Júlia teria tido com a mãe pouco antes do desaparecimento. Mais ou menos uma semana antes. A mãe queria tirar o celular da Júlia, porque a Júlia estava ficando até tarde, conectada nas redes sociais. E a mãe, então, brigou com a Júlia, falou Júlia, não use o celular até tarde, senão vou ser obrigada a guardar. Porque isso estava atrapalhando, enfim. A Júlia, que tinha aula, tinha 12 anos, tinha os seus compromissos. E ele disse ter defendido a enteada. Ele disse que conversou com a esposa dele e pediu para que ela deixasse a Júlia continuar com o celular. Ele também falou que o carro era dele, o carro que eles utilizavam. E que sempre que a Júlia precisava ir até algum local, ele ficava disponível para levar a Júlia a buscar. Então, na frente da mãe, ele tratava bem essa menina. E ele declarou, durante esse depoimento, que o motivo pelo qual ele teria assassinado essa menina seria o fato de que a Júlia não estaria aceitando bem a gestação da mãe. Mas a polícia não acredita nessa versão e vai continuar investigando o que de fato acontecia. Será que esse homem, pelas costas da mãe, tratava mal a Júlia? Tinha segundas intenções com a menina? Quem sabe, chegou até a fazer algo mais grave com ela. Ela ameaçou contar para a família. E ele, então, por conta disso, cometeu esse homicídio. Ainda não se sabe. As investigações estão no início. Não faz nem uma semana que a Júlia estava desaparecida. E, então, o corpo dela foi localizado hoje pela polícia. A avó havia dito também, durante a entrevista, hoje ao vivo, no momento em que o corpo da Júlia foi encontrado, uma das avós teria relatado que o padrasto Francisco tinha muito ciúme da menina e que a chave do quarto dela havia sumido. E a avó, então, desconfiava que era o Francisco que havia escondido essa chave por algum motivo. E, também, esse ciúme que ele tinha dela, não queria que ela usasse maquiagem, que usasse roupa curta, que se arrumasse. E isso chamou a atenção da avó, que chegou a conversar, segundo ela, com a mãe da Júlia, sobre essa situação. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem, se puderem, e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau, e até a próxima.